Música Segura a treva, se tu não levar a noite eu levo Pra casa da mãe dele Eu arraia perdido no sertão Socorro, barro de família Vai, fica, eu vai, fica Vai, 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 fica, 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 fica Eu arraia, é nos perdido, é lá no sertão Olha o Moim, Moim, ao contrário Preparar para o Anahí Transpassei, dama, para a cobra Transpassei, para a cobra Essa cobra é bonita Quem já se viu a cobra é bonita? Eu sou aqui no arraia perdido no sertão Batei no palma, gente O arraia perdido no sertão Do bairro DNR Socorro, barro de família É a cobra Balança o rabo da cobra, Daniel E tudo que eu queria era saber por quê Me deu a camisinha que eu quero Tchau Tchau Vai no zig-zag Tchau Você não vale nada, mas eu gosto de você Tchau Segura a partida Formagem na Mil Matos e Ronda Dota Rubens Geraldo e Ronaldo Segura E amanhã o final da nossa Arraia É lá no bairro Daniel A partir das 21 Segura a partida Eu quero ver você sofrer Eu vou fazer você chorar Che Segura a partida Não tem nem para me quer Exato o perdido no sertão Atenção Deus Olha o coqueiro Você não vai dar a mais e gosta de você Tudo que eu queria saber Tudo que eu queria saber É o perdido no sertão Segura o novo Segura o princesa Tudo que eu queria saber Tudo que eu queria saber É diretamente do país É o arraia É o perdido no sertão É o coqueiro É o coqueiro Eu quero me atrevar do pé de novo É o coqueiro Olha a grande roda Olha a grande roda Abriu a roda É o coqueiro Todo mundo de olho no arraia dos pezinhos Norico Carvalho, é show de bola Segura, perdido Eita, Deus Segura, padre Que bichona é essa? Atenção em seus lugares Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da bichona Que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona Olha o anavão, cavaleiro se dá Olha o anavão A malvada da cobra me morreu Que eu matei de varada Olha o anavão Que eu matei de varada Que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da bichona Que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona 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 Que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona Eu gosto é do coqueiro! Vamos! Atenção! Jogue o passeio! O passeio é simples! Tchê! Perdidos do sertão do bairro D.R. se apresentando no programa Dorico Carvalho. Uh! Dois minutos faltando. É perdidos do sertão! Animadora Regiácio Barros, sua atrizadora. Socorro Barros e família. Tchê! Farmace Iná! É Mil Matos Ronda! Doutor Geraldo! Doutor Ronaldo! Só tem gente que brilha! É na zumbubada Pega o passeio simples Pega o passeio O Brasil é mistura de raça, de ritmos E é por isso que o Arraiá Perdidos no Sertão vai misturar É só uma misturadinha, essa raça, ritmos Um abraço para Rubens, da farmácia Iná Segura o perdido Pega o adeus Tchau, 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 tchau Só tem gente que brilha É só na minha quadrilha É os perdidos É só lá no certo, é o misturão Segura o perdido A mistura é de raça, é de ritmos Só tem no Brasil É assim, no rumo ao EPSA Segue o passeio É só aqui no Brasil Muito bem, quadrilha perdidos no Sertão Do bairro DNR Se apresentando e fazendo bonito Muito obrigado aí